Bem diferente do Pokémon, por exemplo, que eu dublei Pokémon também, né? Além de Digimon, eu dublei Pokémon. Eu era o James, éramos eu, Flávia Sadia. É, eu dublava o James, a Flávia Sadia dublava a Jess e o Sterne dublava o Meow. E era maravilhoso, era maravilhoso. Eu lembro que a gente também estava gravando na MG e aí terminei a gravação que eu teria naquele dia. Tinha que fazer um teste? Falei, ah, vamos lá. Falei, Pokémon, que legal. É, não, veio de São Paulo e tal, está aqui com a gente. Aí o cliente pediu o teste e tudo. Falei, ah, vamos embora. Aí olhei o carinho e falei, ah, pô, maneiro. Aí fui criando ali um tipinho, um jeitinho e tal. E aí, pô, foi maravilhoso, uma experiência única. Foi delicioso dublar Pokémon, muito bacana. Você fazia, talvez você te fez nessa mesma temporada que eu, que eu fazia o Professor Nogueira. Ah, sim, sim, sim. Eles eram na praia, né? É, é. Isso aí. Que legal. Maneiro. E foi uma experiência bem bacana, cara. Assim, você prestigiar, você poder dublar um desenho que eu assistia quando mais jovenzinho, né? É. Quando mais novo. Falei, pô, que bacana. Foi bem legal. Maneiro. Muito legal. É. 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 É.